Tetezinha, vai! Casa comigo! Por favor, vai! Olha, seus lindos! O casamento deve ser feito só com uma pessoa! Vocês que lutem! O que me surpreender vai casar comigo! Molisa, bebê! A tete é minha, seu mané! É minha! É minha, seu mané! É minha! Eu preciso ser cavaleira! O que será que ela gosta? Já sei, vou no shopping, deve ter uma coisa legal! Como eu vou surpreender a minha tetezinha? Mas eu não vou perder ela para aquele mané! No shopping deve ter alguma coisa legal! Olá! Olá, o que vai querer, senhor? O que as mulheres gostam? Ah, meu querido, elas amam flores! Dê flores para ela e ela vai ficar caidinha por você! É isso mesmo que eu vou querer! Eça vai ser minha maior vigarice! Aqui tá o seu buquê Mais alguma coisa? Moço, onde fica o banheiro aqui? Por aqui Você não vai ficar com a minha teté fácil Ela vai te dar um chute na bunda depois dessa Teté, você será minha Olá, boa tarde Olá, como posso ajudar? Como posso surpreender uma garota? Ah, eu amaria tanto esse ursinho Ah, moleque, vai ser esse mesmo, senhora Ei, senhora nada Eu sou nova, tá? Ah, desculpe Hum, aqui seu ursinho Peterson Você não vai ficar com a minha teté Você terá uma surpresa Senhor, digo moça, tem algum bebedor por aqui? Tem sim, é ali no fundo Ainda bem que eu sempre venho com esse pó de mico Com isso, a teté vai odiar ele Ai, nossa, que decisão difícil com quem eu vou me casar Os dois são tão fofos Ah, já sei até quem são Seu mané Teté, minha linda, eu tenho uma surpresa pra você Ah, mas que fofo, meu bebê Ah, o rato Calma, bebê Olha esse ursinho que eu trouxe pra você Ai, que fofinho Isso Tá com pó de mico Eu não vou casar com ninguém agora E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Mande para um amiguinho se você gostou Deixa o like e se inscreva no canal Até o próximo vídeo